Emoções que dão vida a saudade que traz Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida de gente Aquele em que tu me deixaste não podes me esquecer A chuva molhado e o rosco gelado e cançado A chuva esquecida de linha, cheio pedreira Lá em que choro de moça pedida Gritava a cidade Porque sou do moço, sorriso Há instantes morreira A chuva, o fio e calor O meu segredo, a cidade E a escala bate no vidro Trazendo a saudade Música